A origem do Taekô mesmo, ela vem de muitos anos atrás, de muito tempo, na época das guerras, quando os exércitos precisavam de alguma percussão para animar o ânimo, para as pessoas poderem participar da guerra. O nosso intuito hoje aqui é celebrar justamente a amizade do Brasil e o Japão. E apresentar no Senado para a gente é um grande alcance, de disseminar a cultura e tudo mais. Essa celebração dos 120 anos do Japão e do Brasil, ser uma grande oportunidade para o Brasil mostrar o seu lado amigável com o país e uma forma de agradecer pela questão da imigração e tudo que o Japão fez por nós até agora. Obrigado. Obrigado.